Boa tarde, é difícil entrar um pouco depois aí do tipo de apresentadores que a gente teve. Eu queria começar só me apresentando, meu nome é Vidier Gozula, apesar do nome, eu sou brasileiro. Por gentileza, queiram tomar seus lugares. Para que nós possamos dar sequência às atividades, o ministro está dando uma entrevista rápida ali. E, por gentileza, os jornalistas, a imprensa, por favor, nós precisamos seguir com a nossa programação. Solicitamos à imprensa que temos uma área reservada ali atrás, para que os senhores possam fazer a entrevista. Obrigado. Agradeço à imprensa, por gentileza. Peço desculpas ao senhor Vidier Gozula. Eu entendo completamente o apetite pelas entrevistas. Por favor. Eu queria entrevistar também, se fosse possível. Então, recomeçando, meu nome é Vidier Gozula, eu sou sócio-diretor da Maquise no Brasil. Apesar do nome, eu sou baiano. Me pediram aqui para falar um pouco e dar um pouco de contexto da discussão de produtividade no Brasil. Eu queria começar evitando aí a piada, vocês podem imaginar que eu sou baiano de ascendência indiana, e ao contrário dos boatos que rolaram por aí, eu não passo metade do tempo meditando e metade descansando. A única coisa que é verdade é que eu gosto de pimenta. Mas, então, eu queria começar um pouco falando, dando um pouco de contexto para a discussão de produtividade no Brasil, e um pouco como nós vemos isso de uma perspectiva mais, digamos assim, da porta para dentro das empresas. Mas eu vou começar dando um pouco de contexto mais geral. Deixa eu só garantir se aqui está funcionando. Perfeito. Bom, acho que a primeira parte da mensagem, um pouco foi dito aqui por outros, é que, apesar do clima de pessimismo hoje, se a gente tiver uma visão mais de longo prazo sobre a situação brasileira, a gente melhorou muito. Se a gente compara aí com o fim da década de 80, a gente tem um país fundamentalmente diferente, em termos de tamanho, de relevância, de integração no mercado internacional e até mesmo do sistema político. Com todas as falhas que a gente tem hoje, é muito melhor do que potencialmente tinha. Obviamente, tem pessoas que podem julgar um pouco diferente. Mas a realidade é que a pressão econômica hoje é muito grande. Eu acho que o encanto com o Brasil, tanto externo quanto interno, infelizmente desapareceu. A gente vê uma situação muito difícil que passa a nos dar a oportunidade, digamos assim, de discutir o tema de produtividade de uma forma mais ampla. E, de fato, além do fato que a gente perdeu o encanto, se a gente for olhar a história brasileira de produtividade, ela tem sido uma história de estagnação de produtividade. O nosso crescimento não veio necessariamente de um aumento de produtividade. Ele, de fato, veio de um aumento de investimento, de um aumento do tamanho da população, menos do que um aumento específico de mão de obra. O que é que a McKinsey faz um pouco para tentar explicar como é que a gente chega aqui? A gente tem internamente um think tank, um instituto, chamado McKinsey Global Institute, que olha a questão de desenvolvimento econômico no mundo inteiro. E a gente fez isso, literalmente, em mais de mil projetos na última década. Isso nos deu um pouco de perspectiva sobre o tema de desenvolvimento econômico e o que produtividade impacta nesse desenvolvimento econômico. E aqui a gente traz um gráfico que é um pouco complexo de explicar, mas eu vou fazer o meu melhor aqui para tentar chegar lá. Não sei se o laser funciona, qual é o melhor lugar para apontar. Acho que é ali, não é? O que é que a gente tem aqui nessa página que fala um pouco do desenvolvimento econômico e de produtividade? No eixo Y, eu acho que eu não vou apontar, porque é muita tela aqui, e no eixo Y a gente tem o que a gente chama de índice de complexidade dos produtos. De certa forma, é quão dependente de tecnologia, de inovação, esse tipo de produto ou serviço possui. E no eixo X a gente tem o que a gente chama de tradability, que é a capacidade de ter o produto ou serviço atravessando barreiras geográficas, digamos assim. Então, são produtos exportáveis ou importáveis. E esse mapa é um mapa global, ele não é um mapa brasileiro. Mas quando a gente olha para o Brasil em específico, o que é que acontece? A gente tem muito pouco daquilo que está na parte de cima desse gráfico. E até mesmo do ponto de vista do que a gente exporta e importa, ele tem um viés de menor complexidade. Não é que a gente não tem produtos de complexidade, tem Embraer, por exemplo, para falar lá em cima. Mas a maioria dos nossos estão na parte de baixo. E o jogo na parte de baixo do que é exportável ou importável e tem menor complexidade é um jogo de custo. E aí é onde a gente acaba enfrentando o nosso problema. A gente acaba sendo um pouco encurralado para um setor da economia onde produtividade é muito relevante, onde custo é muito relevante. E, infelizmente, nós não somos um país barato nem produtivo. E é daí que vem um pedaço da discussão de por que nós estamos desindustrializando como país. Isso se agrava um pouco mais quando a gente olha a produtividade, a que medida como mudança no PIB por pessoa empregada, que é a capacidade de gerar mais produto por pessoa empregada, versus a mudança da taxa de emprego. Então, se você olhar aqui, 11 dos 15 setores mais representativos perderam produtividade no Brasil na década passada. A gente não tem números mais novos para isso daqui. E se você olha, de fato, aqueles que empregaram mais, esse gráfico tem um viés, digamos assim, para baixo, aqueles setores que empregaram mais, que absorveram mais empregos, são os setores que perderam mais produtividade ou foram incapazes de trazer mais produtividade. Então, isso é parte, eu acho, do que está por trás da nossa discussão, é como a gente deve interpretar a produtividade. Obviamente, tem um pedaço que é impactado pelo mix setorial. Eu mais cedo usei o paralelo que se Roger Federer jogasse pingue-pongue, ele não seria milionário. Então, se a gente começa a pensar que se a gente está jogando no lugar errado, que tem produtividades intrínsecas pequenas como setor, a gente terá um país de baixa produtividade. O segundo tema que aparece é, obviamente, o tema de infraestrutura. Se a gente fosse precificar os ativos de infraestrutura do Brasil e comparar com o resto do mundo, a gente constataria que existem dois grandes outliers na relação infraestrutura PIB no mundo, Brasil e Japão. O Brasil, com um percentual muito baixo, em torno de 25%, e o Japão, perto de 120%. Então, esse é um segundo fator. E o terceiro, de fato, é toda a discussão de produtividade da porta para dentro, que é onde a gente vai tentar focar um pouco mais hoje. Eu só senti a necessidade de posicionar o tema de produtividade de uma forma um pouco mais ampla. E aqui é onde a gente começa a falar do que acontece com produtividade. A nossa produtividade, de novo, medido aqui, como PIB, pessoa empregada, é muito baixa pelos três fatores que a gente mencionou. E o fator que mais trabalha contra a gente é a mudança do mix setorial, que é como você pode enxergar aquela produtividade total dos fatores. A gente teve melhorias ao longo do ano em cada um dos outros fatores, muito mais por aumento de volume do que por aumento de produtividade. Volume de mão de obra, volume de investimentos, volume de ativos. Bom, a gente transiciona para falar, e eu estou tentando fazer isso de uma forma relativamente rápida, do que é que, então, a gente tem disponível para poder trabalhar da porta para dentro em termos de aumentar a produtividade. E a gente enxerga um potencial importante, eu acho que, obviamente, depende do ponto de partida. A gente já fez observações, como o Mackenzie, de ganho de produtividade de 40% a 50% de empresas, a gente já viu menos. Mas, na média, a gente enxerga alguma coisa em torno de 10% a 20% de pontos de melhoria em EBITDA em se trabalhar em produtividade. E, basicamente, a gente fala de seis alavancas, esse é um framework clássico que a Mackenzie usa, que vão desde uma relação melhor com os seus fornecedores, o aumento da produtividade do supply chain, também é um tema muito relevante, de produtos que fomentem produtividade, que tem impacto em produtividade. O quarto ponto é reduzir a complexidade de produtos, muitas vezes a gente aumenta de mais complexidade, achando que o cliente quer alguma coisa desnecessária. Aumentar a produtividade da sua manufatura, que envolve elementos de manufatura link, eu acho que é um tema muito clássico, e que foi, de fato, desenvolvido durante a crise japonesa referente à Segunda Guerra Mundial. Então, a crise foi a grande oportunidade de criar uma metodologia que hoje ainda domina toda a discussão de aumento de produtividade industrial. E, finalmente, aumentar a produtividade do overhead. Também tem coisa que está fora da fábrica que precisa ser pensada em termos de encontrar oportunidade de melhoria. Aqui eu só vou passar uma página em cada um dos sistemas, tentando exemplificar, e eu vou parar, porque eu acho que a gente vai trazer o debate, isso aqui é muito mais para dar um contexto para a discussão. Isso aqui é parte de alguns estudos que a gente faz mundialmente sobre a produtividade de uma forma geral. Isso aqui é um dado que mostra, basicamente, após entrevistas e pesquisas, de que as empresas que dizem colaborar mais com seus fornecedores, de fato, são as empresas que têm um percentual de EBITDA mais alto. Aqueles que argumentam que eles estão distantes dos fornecedores têm um impacto muito menor. Isso aqui é a nossa tentativa de dizer que vale a pena sentar na mesa e tentar encontrar produtividade ao longo da sua cadeia produtiva. Segundo ponto também, a gente tentou comparar já empresas de performance mais alta. Agora a gente foi para o bottom line das empresas, falou quem são as melhores empresas do mercado, e tentou olhar os índices operacionais para entender o supply chain. E eu acho que não é uma surpresa que quando a gente olha para os principais indicadores, como, por exemplo, custo de logística, nível de serviço, etc., as empresas que têm melhor rentabilidade aprenderam a lidar com seus itens operacionais de uma forma muito mais sofisticada e muito mais assertiva. A gente fala um pouco de produto, aqui de novo, a gente, quando a gente pensa na customização de nossos produtos, muitas vezes a gente vai além do que é necessário, momentos de crise, são bons momentos de repensar o que a gente chama de fazer o design to value, o design to cost, dos produtos que vocês hoje desenvolvem. Eu acho que um exemplo simples de explicar ali é o que está do lado direito acima, que é um produto que foi polido, está bonito, é agradável, mas a funcionalidade dele não exige um produto com esta aparência. Então, você, essencialmente, adicionou custo e tempo a um processo que eram desnecessários. A gente fala um pouco também de complexidade, aqui de forma simplificada, o que a gente tenta dizer é que existem coisas que meritam maior complexidade, porque elas adicionam valor ao cliente. O cliente percebe elas, então, te dá... O exemplo contrário seria aumentar a complexidade de um cinto de segurança. Não é que isso vai fazer nenhuma diferença para o comprador do seu produto naquele momento, obviamente, a qualidade e a performance é relevante, mas a complexidade não é. Então, conseguir enxergar também, dentro da sua produção, complexidade, eu acho que é um tema muito relevante para conseguir encontrar oportunidades adicionais nesse momento aí da economia. Um outro ponto, e aí eu acho que Lean, a maioria de vocês deve ter ouvido falar que tem a ver muito com a redução de desperdício, é uma metodologia, digamos assim, histórica de referência já desenvolvida na Toyota. Eu só queria mencionar aqui que, recentemente, nós, junto com o Senai, abrimos uma fábrica modelo em Salvador, com o objetivo de ajudar pequenas e médias empresas, e, obviamente, também grandes empresas em uma modalidade diferente, a entender conceitos Lean em uma linha de produção real. O nosso aprendizado é que Lean é uma metodologia muito boa, mas é difícil de explicar. Em sala de aula, a retenção disso é 10%, 20%, e também ninguém consegue parar uma linha de produção para ensinar os seus funcionários como implementar uma metodologia como metodologia Lean. Então, o que a gente fez foi uma coisa intermediária, criou uma linha de produção real, e a gente chama pequenas e médias empresas para participarem de um processo onde eles transformam uma fábrica, no período de dois ou três dias, de uma linha improdutiva para uma linha que é 6 sigma, uma linha completamente produtiva, dentro dos conceitos da metodologia Lean. Já tem aplicado isso em alguns casos diferentes, mas tem outros exemplos que a Senai tem feito no Brasil, mas que tem demonstrado impacto muito relevante, de aumento de 30%, 50%, até 100% de produtividade de pequenas e médias empresas. Isso para dizer que a gestão da porta para dentro ainda oferece muita oportunidade para as empresas. Queria terminar com uma última coisa, que é sobre a diferença entre a pressão orçamentária do momento atual e uma redução real de custos. Eu acho que hoje está todo mundo colocando pressão nas suas empresas de reduzir os custos discrecionários, digamos assim, os custos que estão relacionados não com atividade produtiva. E o que a gente tem visto é que aplicar a pressão no orçamento diminui esse custo no primeiro ano, mas tudo volta. Mas aplicar também as metodologias Lean em cima desses processos internos tem impacto de muito mais longo prazo, entrega em empresas muito mais sadias, muito mais velozes e com um índice de qualidade muito maior. Então, eu não quero me alongar muito mais, acho que eu vou terminar aqui, mas eu queria só repetir alguns pontos para recapitular. Eu acho que o primeiro é, o tema de produtividade do Brasil é muito complexo. Ele tem muito a ver com a nossa matriz industrial e como ela tem se modificado ao longo do tempo. Ela também tem muito a ver com um gap de infraestrutura importante que acaba impactando a nossa capacidade de transformar a produção industrial em produto ao consumidor, ao cliente final. E, finalmente, eu também acredito firmemente, isso tem sido a nossa experiência, tanto com grandes empresas quanto pequenas empresas, que é a oportunidade de gestão, a oportunidade de implementar e de repensar seus produtos e processos é enorme. E acho que um momento como esse, como foi em 1950, no ambiente da Toyota, é um ambiente muito propício para que as pessoas gastem um pouco mais de tempo pensando sobre as oportunidades internas, trazendo uma transparência sobre os processos que elas implementam, para que consiga encontrar oportunidades de tirar algo que é mais produtivo e sadio no longo prazo para as empresas que vocês lideram. Obrigado. Agradecemos a apresentação do Sr. Vijay Gazula e convidamos para permanecer no palco e para mediar esse talk show que tratará do tema produtividade e soluções ao alcance da indústria, convidamos ao palco a jornalista Leire Sternenberg. Alô, alô, testando? Então, eu chamo para que se juntem a nós a Heloísa Menezes, que é diretora do SEBRAE, o Marcos... Marcos Otávio Bezerra Pratos, diretor do Departamento das Indústrias Intensivas e Mons Jovem e Recursos Naturais do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. E o Marcelo Marques, que é diretor-geral da Delta Frio. Como a gente conversava antes de a gente vir aqui para o palco, a gente conversava ali numa salinha em que a gente tem um desafio que é o seguinte. Ao falar de produtividade, quando me propuseram esse tema, eu fiquei pensando, espera aí, falar de produtividade da indústria brasileira num momento como esse. Então, é como você propor que vá fazer educação alimentar e comece a fazer jogging um paciente que está com pneumonia. Mas aí, a gente conversando, a gente chegou à conclusão que o desafio é exatamente esse, enxergar essa crise toda da qual está se falando aqui no ENAI, desde cedo, vocês acompanharam ao longo do dia, como uma mola propulsora que propicie inovação, propicie aumento de produtividade. Foi como lembrou o Vijay, a Toyota, não por outro motivo, tinha o pior dos mundos possíveis naquele momento e fez o que fez. Enfim, e foi adiante. Vamos começar com um exemplo concreto do que se pode avançar em ganho de produtividade e falar de um projeto muito interessante, um projeto piloto da CNI, junto com o Senai, com o Instituto Eurvaldo Lodi, que é o indústria mais produtiva. E a Delta Frio foi um case de sucesso desse projeto piloto. Só para quem não está familiarizado, foi um projeto implantado em quatro estados, 18 empresas de quatro estados, o resultado foi brilhante, um investimento muito baixo, de modo geral, coisa de R$ 18 mil. O resultado financeiro foi, no pior dos casos, foi oito vezes o valor investido, no melhor dos casos, mais de 100 vezes. O ganho médio de produtividade em processo foi de 54%, o que é bastante coisa. E a Delta Frio conseguiu ganhos expressivos, uma empresa que não é grande, que tem 70 funcionários, não é isso, Marcelo? Eu queria que você falasse disso, o que representou implantar esse projeto, no caso de vocês. E é claro que quando a gente pensa em grandes empresas, aquele conceito de melhoria contínua é algo fácil de entender, que uma grande empresa esteja pensando nisso. Mas, em que medida isso também pode funcionar para uma empresa média ou pequena? Obrigado, Leila. Primeiramente, gostaria de agradecer uma vez mais para a CNI por esse convite. Me sinto até um peixe um pouco fora d'água, com tanto empresário de empresa grande, e a minha empresa ser uma empresa pequena, média. Mas, de fato, eu acredito que a gestão da melhoria contínua, ela realmente pode ser uma realidade em empresa de qualquer tamanho. Inclusive, em uma empresa menor, eu acho que ela tem o atributo da velocidade. Ela consegue se movimentar mais rápido, ela consegue pensar e logo agir. Então, ela tem essa importante vantagem. Só que ela tem um gargalo, a meu ver, que é extremamente determinante para que as coisas não aconteçam. As coisas dependem demais do dono. Principalmente nesse estágio que é de passagem, de pequena para média, o fardo é pesado demais. O empresário tem que se envolver em compras, ele tem que se envolver em marketing, ele tem que se envolver com banco, ele tem que entender e manjar de contabilidade, porque, senão, ele cai numa arapuca tributária daqui a pouco. Ele tem que entender de RH. Inclusive, as legislações trabalhistas hoje, elas tornaram as coisas difíceis demais para nós empresários. A gente hoje é refém de pessoas, muitas vezes, sem ensino, sem educação. A gente, enfim, tem todas essas dificuldades do dia a dia que fazem com que o empresário não tenha tempo para poder se dedicar, mesmo sabendo que coisas importantes são necessárias. Então, ele está imerso num cenário de grande dificuldade, sufocado, sozinho, e ele não consegue, principalmente falando assim, mais em caráter de depoimento, numa empresa menor, ele não consegue formar uma equipe de gestão para ajudar ele. Ele está realmente muito sozinho. Primeiro porque ele também tem que ser o RH da empresa. E aí, na pressa de decidir, ele contrata mal. Ele não consegue, muitas vezes, ser assertivo no processo de recrutamento. Paralelo a isso, ele não tem condições de pagar bons salários como uma grande empresa tem. Então, eu acho que todo esse cenário é o grande gargalo que a empresa menor tem, falando realmente mais da empresa menor, e que dificulta o processo de melhoria contínua. Ou seja, é um ciclo de coisas que dependem demais do empresário, e com esse cenário de dificuldade, juros, impostos, salário que aumenta, preço de produto que cai, essa imersão que a gente está nessa concorrência sangrenta, faz com que o empresário realmente tenha grande dificuldade de implantar um processo de melhoria, de gestão de melhoria contínua dentro da empresa menor. Mas, complementando, deu certo no caso de vocês, pelo menos o indústrio mais produtivo. Sem dúvida. E aí, agora sim, fechando, por que que deu certo? Por que que deu certo? Porque chegou, nesse projeto maravilhoso da CNI, eles nos trouxeram um profissional gabaritado para nos ajudar. Porque, mesmo a gente sabendo, eu tenho formação em engenharia da produção, mesmo a gente sabendo de muitas coisas que deveriam ser feitas dentro do chão de fábrica, você não tem tempo. Não dá. O empresário, ele é malabarista, ele é bombeiro, ele tem que estar atacando em todas as pontas. Então, mesmo sabendo dos princípios, as coisas que deveriam ser implantadas, o profissional que a CNI nos trouxe lá na Delta Frio, foi um profissional que teve uma larga experiência de Embraer. Então, esse cara veio, se propôs a fazer um diagnóstico, se propôs a ajudar no plano de ação, a botar a mão na massa. Então, isso faz toda a diferença. Olha o tempo que ele dedicou para nos ajudar. Com coisas simples, me parece. Com coisas muito simples, sem dúvida. E aí, eu gostaria de fazer um comentário, que também, a meu ver, é extremamente representativo, eu vejo uma empresa como um grande ser vivo, igual um ser humano. Uma empresa, ela é realmente um ser vivo. Então, assim como o Meslof definiu a teoria das necessidades humanas, você tem as necessidades fisiológicas, e você vai aumentando na pirâmide das necessidades, a empresa também tem o mesmo, a mesma hierarquia de necessidades. A meu ver, sei lá, eu não tenho números, 80% talvez das empresas no Brasil estejam nas necessidades básicas. Minha empresa é um exemplo. O que a gente fez lá dentro, e que gerou todo esse ganho, e realmente é um ganho exponencial muito representativo, foi unicamente organização. realinhamento de processos, eliminar materiais desnecessários dentro do chão de fábrica, que servem muito mais para esconder falhas, do que para qualquer outra coisa. Então, a gente fez um realinhamento de processos, se mapeou os quilômetros, que cada funcionário caminhava desnecessariamente por dia. quilômetros, vários quilômetros por dia, que eram desnecessários, ou seja, uma energia gasta à toa, totalmente improdutiva. Então, isso não gerou custos. Isso gerou apenas um profissional gabaritado me ajudando. Coisa que a gente não consegue desenvolver dentro da fábrica, com a equipe que se tem. Então, tem que ter alguém que tenha experiência nisso para te ajudar. Eloísa, o SEBRAE é procurado por empresas que querem implantar a melhoria contínua, que querem aumentar a sua produtividade, por empresas de que tamanho, que perfil, e que exemplos de sucesso você teria para contar para a gente? Bom, o SEBRAE tem, na sua missão, fomenta a competitividade, entende que produtividade é fator essencial, componente essencial da competitividade. O SEBRAE atende a micro e pequenas empresas. Então, nós só podemos atender a clientes enquadrados no simples, com faturamento, portanto, de até 3,6 milhões, faturamento anual. E o SEBRAE não é somente muito procurado, como também desenvolve ações através de projetos e de parcerias de maneira proativa, procurando, através de projetos, muitas vezes de atendimento coletivo, oferecer soluções que passam por várias das alavancas de produtividade. Várias delas foram exemplificadas aqui, no caso específico do projeto com a CNI, e que são voltadas para a melhoria contínua, para a manufacturing, muito voltadas para gestão da produção. Acho que o SEBRAE entende que, principalmente, para as pequenas empresas que são nossos clientes, a melhor maneira, a mais rápida, a mais barata de se atingir aumento de produtividade, se dá através da gestão da produção. O que não significa que não olhemos, inclusive, prioritariamente, para outras das alavancas, como inovação, onde investimos bastante, com impactos de curto, mas, principalmente, de médio prazo. E há outros projetos muito interessantes, com foco prioritário em aumento de produtividade, como foi colocado aqui. Há alternativas de ganho de produtividade na cadeia de valor. Então, o SEBRAE... Tem um projeto chamado Encadear, que é bem por aí. Encadeamento produtivo. É um projeto bastante importante do SEBRAE. E hoje já temos, no encadeamento produtivo, 48 projetos funcionando, 48 âncoras, grandes empresas que nos procuram para desenvolver um projeto contínuo de assessoramento e de gestão nos seus fornecedores. Então, há oportunidade de aumento de produtividade, induzidos pelos compradores, no caso aqui das âncoras, dos projetos de encadeamento produtivo, e também formas de indução da competitividade pelo outro lado da cadeia. O fornecedor também auxilia aumento de produtividade. E aí também é importante a atuação em instrumentos do SEBRAE que estimulam a aquisição de equipamentos mais modernos. E acho que é um tema que é premente inserir na agenda da indústria brasileira, que é a intersetorialidade. que é o uso cada vez maior dos serviços especializados na atividade industrial. Como foi dito aqui também, está claro, e a história demonstra que os países que mais aumentaram, que demonstraram ganhos de produtividade mais elevados no período recente, são aqueles países onde estão concentrados setores mais intensivos em tecnologia. Muitos deles são os setores tipicamente de serviços. Então, a introdução de serviços técnicos especializados no ambiente da produção industrial, a intersetorialidade é fundamental para alavancar a produtividade da indústria. E o SEBRAE tem atuado nisso aí também. A gente vai aprofundar nessa questão. Eu gostei da história do Roger Federer, que ele não seria milionário se fosse jogador de ping-pong. Mas já que você falou aí do contexto internacional, acho que a gente pode mencionar um estudo da CNI que mostra que a produtividade brasileira é a que menos cresceu ao longo de 10 anos em um grupo de 12 países. Primeiro vieram Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, Estados Unidos, Japão, Espanha, Alemanha, França, Austrália, Canadá, Itália, só aí o Brasil. O Brasil, enfim, cresceu 0,6, Coreia do Sul cresceu 6,7. E a gente poderia entrar em uma série de detalhes aí como custo unitário do trabalho, mas não vamos ser tão específicos. E já que você falou de agenda da indústria, vamos passar a bola para o Marcos Otávio Bezerra Prats, que é do Ministério. Quando a gente pensa em política industrial no Brasil, Marcos, é meio inevitável a gente pensar em subsídio, incentivo para determinado setor e tal. Produtividade, tem espaço na política industrial brasileira? Hoje de manhã aqui, o ministro Armando Monteiro mencionou três eixos da nova política industrial que está sendo elaborada pelo Ministério. A questão do investimento, da exportação e da produtividade. Quando a gente olha as experiências exitosas no mundo de países com maior produtividade, como é o caso do Japão, e eu estive lá por 30 dias uma vez fazendo um curso nessa área, o que você observa é que, naturalmente, tem as condições básicas de educação, por exemplo. O Japão erradicou o analfabetismo no final do século XIX, na era Meiji. O sistema educacional japonês tem vagas para todos os jovens em idade para cursar a universidade, vagas para todo mundo. É claro que isso é uma realidade distante da nossa. Mas, mais do que isso, você tem uma cultura de produtividade. Qual é uma das explicações da baixa produtividade nos últimos anos no Brasil? É justamente as assimetrias e os diferenciais de produtividade intrasetoriais. Ou seja, no Brasil você tem casos muito exitosos e paradigmáticos de empresas com altíssima produtividade que convivem na mesma cadeia produtiva com outras de baixíssima produtividade. E o desafio é você diminuir esse gap interno dentro da cadeia produtiva mesmo. A própria indústria anseia por mais acesso a mercados. E o governo, o ministro Armando, está muito empenhado e determinado em ampliar os acordos comerciais que o Brasil tem pelo mundo. Ora, quando você faz acordos comerciais, você consegue condições melhores de acesso, mas você tem que oferecer também contrapartida. Ao oferecer contrapartida, aumenta a pressão de aumento de produtividade para as empresas do Brasil. Então, a gente tem que estar preparado para esse momento e é nesse sentido, inclusive, que a política industrial contempla a questão do esforço de ampliar a exportação e de acordos comerciais, ampliar acordos comerciais, com o esforço de aumento de produtividade internamente. Isso é essencial. Não há possibilidade de crescimento econômico sustentável a longo prazo, sem aumentos crescentes e constantes de produtividade. Nós estamos nessa armadilha, a gente não está conseguindo aumentar a produtividade. Então, esse desafio tem que ser vencido. Vijay, eu preparava aqui a nossa conversa, fazer um dever de casa básico, e me caiu nas mãos, totalmente por acaso. Eu recebo aqueles artigos periódicos que a McKinsey faz e distribui para jornalistas e tal, e aí um texto sobre como é que a inovação digital pode melhorar a produtividade no setor de mineração. Eu achei, li, grosso modo, por alto, e é um setor complicado, porque as jazidas estão diminuindo, então, a tendência era que houvesse uma produtividade cada vez menor, e aí o artigo explica como é que uma série de medidas podem ser tomadas para usar tecnologia a favor do ganho de produtividade nesse setor, que é um setor delicado, porque é finito o que está sendo explorado. Então, eu queria falar um pouco sobre o que você disse, só para citar, enfim, que a McKinsey de fato está de olho nessa questão da produtividade nos mais diversos setores, mas eu queria que você aprofundasse no que você falou sobre a escolha de matriz industrial que a gente fez, que a gente tem indústrias que são, talvez, intrinsecamente pouco produtivas, e se era o caso de a gente repensar essas escolhas, e eu acho que isso tem a ver também com o que o Marcos estava dizendo aqui para a gente, quer dizer, há uma assimetria intracetorial também, e mais uma assimetria entre os setores para se somar a isso. O que a gente deveria fazer? Claro. Eu acho que, para começar, eu não sei se foi necessariamente uma escolha consciente que nos levou a essa movimentação da matriz industrial. Eu acho que, quando a gente pensa um pouco sobre o que é necessário para que a gente tenha as indústrias de alta inovação, é um ecossistema muito diferente do que, infelizmente, a gente possui no Brasil. Uma integração acadêmica muito maior, uma disponibilidade de capital de risco muito maior e muito mais barata. Eu acho que não falta no Brasil cultura de empreendedorismo, acho que não é esse o ponto, acho que a gente tem a cultura, mas hoje ela está empregada, até por não termos uma infraestrutura relacionada aos temas, vamos escolher um tópico, digital. A gente, em geral, as inovações digitais do Brasil são copycats de inovações digitais fora do Brasil. Então, o que é realmente original, oriundo do Brasil, hoje é pequeno, porque a ausência dessas coisas acaba, isso por si só, mudando o nosso mix, porque a gente acaba tendo pouco do que é inovador. Por outro lado, na outra ponta, estão aquelas indústrias intensivas em mão de obra, que, em alguns casos, como construção civil, são localizadas, mas são intrinsecamente menos produtivas do que a média de PIB per capita ou de produtividade média da indústria. E você tem as outras indústrias que estão inseridas no contexto global, e aí a gente é caro como país. Então, elas tendem a encolher, mesmo que seja por preço. O Marcelo falou mais cedo, o custo sobe, o custo do Brasil tem subido e o preço cai. Ele cai por pressões competitivas locais, mas cai porque a gente está inserido no mercado global, que é um mercado direcionado por custo. Então, naturalmente, a gente acaba tendo menos do que é mais sofisticado, porque o nosso ecossistema empresarial tem menos acesso a coisas que são importantes a isso, desde capital humano até capital de risco. E, por outro lado, na outra ponta, a gente está em uma espiral, digamos assim, negativa de competitividade. E há barreiras também para você aumentar a produtividade em determinados setores? Você citou a construção civil, e a gente falava mais cedo, se você quiser construir algo de uma maneira industrial, como a Alemanha fez no pós-guerra, com aquela questão modular e tal, aí você vai pagar mais imposto, você vai pagar ISMS, ao passo que se você fizer uma construção artesanal, você só paga ISS, que em determinados locais é isento. Quer dizer, há, eventualmente, um complicador também nesse sentido para você aumentar o grau de produtividade, por exemplo, no setor da construção civil, que é importante no Brasil. Olha, a questão da produtividade não se resolve só com a melhoria da produtividade de cada empresa de per si. As cadeias produtivas também precisam, nas suas interfaces, terem modos de operação integrados e amigáveis, interoperáveis, que facilitem a produtividade da cadeia produtiva como um todo. Um caso que muito, um exemplo muito típico disso é a construção civil. A construção civil brasileira é uma cadeia produtiva extensa, muito heterogênea, com grandes assimetrias de produtividade, e você tem uma predominância da construção artesanal, da construção convencional. O Brasil ainda usa relativamente pouco a construção industrializada. O desafio no Brasil de aumento de produtividade da construção civil é imenso. Por quê? Porque você precisa reduzir ciclo de obra no Brasil. Você fazer um prédio no Brasil vai de dois anos, dois anos e meio, três anos. No exterior você faz isso em muito menor tempo. Isso aí tem o custo financeiro que você carrega, enfim, tem uma série de questões, e você tem que melhorar a partir do próprio projeto. O Brasil faz, inicia obras com projetos básicos, não detalhados ainda, muitas vezes, e depois você vai acertar na obra as intercorrências, as interferências entre as disciplinas, o projeto estrutural em relação ao hidráulico, instalações, etc. Isso tem custo. Existem já disponíveis no mundo soluções de projeto que são integradoras, que permitem você fazer simulações, e que você já vai para a obra com o projeto completo e com mais segurança de não ter problemas no canteiro. E, portanto, tem muito maior produtividade. Agora, o nosso sistema ainda de contratação, o centro do setor público, ainda não enxerga essas questões e não exige do setor a aplicação de soluções dessa natureza, que podem melhorar muito a produtividade. Os Estados Unidos, desde 2007, adotam em toda a compra pública a exigência do Building Information Modeling, o BIM, que é uma tecnologia que está se disseminando pelo mundo todo. O Brasil ainda não exige isso. Na Europa está sendo exigido também. Singapura também já faz isso. E isso provoca ganhos de produtividade imensos. Então, há também uma lacuna de políticas públicas que olhem para essa questão da produtividade e que busquem induzir a melhoria da cadeia produtiva como um todo, um alinhamento melhor em termos de cadeia produtiva como um todo, ser mais produtiva. Marcelo, você como industrial, como é que o governo podia te ajudar ou não te atrapalhar, talvez? Essa pergunta... Essa pergunta, acho que vários gostariam de responder aqui no meu lugar. Bom, em primeiro lugar, inevitavelmente, eu acho que a gente não pode deixar de comentar que o governo está matando a galinha dos ovos de ouro. Esse processo de... Como foi falado hoje mais cedo aqui, o governo não produz riqueza. Quem produz somos nós aqui e várias outras empresas que não estão aqui. É o setor industrial, é o comércio. É ali que é produzida a riqueza. E é dali que vem a fonte de recursos que sustenta o governo. Então, esse cenário que está posto aí, esse processo de desindustrialização que está se vivendo, está afetando em cheio o governo. As empresas não estão mais conseguindo pagar imposto em dia. Por quê? Porque já não há mais condições. É uma situação... Está caótico a situação para as empresas. Mas, assim, falando, como foi combinado aqui, que a gente tentaria se focar no tema produtividade, eu acho que esse projeto piloto que a gente realizou na minha empresa e em algumas outras, ele tem grande chance de sucesso. Porque o que acontece? Há duas décadas que a produtividade no Brasil está estagnada. Então, mas em duas, nos últimos anos, o que a gente tem vivenciado de aumento de custos? Isso é juros subindo, isso é imposto subindo, cada vez mais imposto, energia elétrica subindo, e o salário. Esses dissídios coletivos desse ano, tudo bem, tem que repor a inflação, mas a economia vai encolher. Essa conta não fecha. Então, todo ano tem dissídios. Ok, tem que repor, mas o que adianta se a fábrica vai fechar? A minha cidade, São Sebastião do Caí, no Rio Grande do Sul, é uma cidade de 25 mil habitantes. Fazendo uma conta, assim, de população economicamente ativa, isso deve ser o quê? 60%, 65%. Isso deve dar em torno de 15 mil pessoas economicamente ativas. Fechou uma fábrica. Agora, final de semana, o nosso jornal local divulgou o fechamento de uma fábrica no nosso município, que até início do ano empregava quase 400 pessoas. Então, isso é muita gente que vai ficar sem emprego. Isso é uma ilusão achar que vai se conseguir repor. Esse pessoal vai tentar abrir uma padaria, vai tentar abrir um barzinho, vai tentar abrir um restaurante. e concorrência sangrenta. Vão estar tentando todos disputar os mesmos clientes, clientes com cada vez menos poder aquisitivo. Vamos tentar focar na questão dos benefícios que decorrem aí de um aumento de produtividade. No teu caso, que você teve aí... Você é um exemplo bem-sucedido, né? De pequenas mudanças que fazem grandes diferenças. Você é voltado para o mercado externo. O teu principal mercado está lá fora. Então, num contexto em que, como eu disse, o Brasil veio tendo menor ganho de produtividade do que países concorrentes e tal, você percebe uma facilidade maior de se colocar no mercado externo por conta de você ter tido um ganho de produtividade? Eu até acho que nesse aspecto não é o caso, porque o projeto é bem recente. Teria que ganhar uma escala maior. Ele é um projeto embrionário ainda. Inclusive, a gente fez um projeto piloto em dois setores da empresa. Isso serviu para nos mostrar gargalos em outros lados, ou seja, tem mais uma dúzia de setores para atacar, para que aí, efetivamente, a gente comece a ter realmente resultados bem concretos. Ou seja, a gente conseguiu, sim, gerar excelentes resultados, mas eles isoladamente não produzem o resultado potencial que poderiam gerar. Porque a gente fez um trabalho no setor de montagem final. Redução de tempo, de movimento, reordenação, organização. Só que aí o setor de solda, o setor da chaparia, todos esses setores não foi feito o trabalho. Eles não acompanharam. Então, não adianta. Realmente conseguimos um resultado muito bom no setor de montagem final. Mas, se nos outros não tiver o trabalho, isso não vai impactar no final. Vou perguntar para a Heloísa se isso é uma coisa que ela percebe nas empresas atendidas pelo SEBRAE. Esse efeito dominó do bem, de certa forma. Mexe aqui, opa, tem que mexer ali também. Isso é uma coisa que vocês percebem? Sim, é o vírus do bem. Quando a gente entra com uma consultoria em uma empresa, e às vezes é focada, por exemplo, para gestão financeira, ou uma assessoria para acessar um crédito, a gente consegue mostrar que, muitas vezes, tomar o empréstimo leva a mais problema. Se a empresa não olha os outros fatores que estão, de fato, impactando ou levando àquela necessidade de crédito. Na área de gestão da produção, é a mesma coisa. Você entra em, por exemplo, a área de acabamento de produto, você mostra ganhos de produtividade que acabam impactando em toda a empresa e gerando outras necessidades. Necessidades que, em uma pequena empresa, não necessariamente ela vai gerar processos absolutamente diferentes. Porque aqui nós temos o caso de uma empresa com um número de funcionários até relativamente grande. São 60, 70 funcionários. A maior parte das pequenas empresas tem um número até menor. Então, às vezes, é até mais fácil contaminar ou levar as melhorias contínuas para várias etapas de produção. E na inovação, a mesma coisa. E mostrar... O importante é mostrar que as iniciativas têm que estar conectadas. E há um gap ainda muito grande de produtividade a ser alcançado nos pequenos negócios. Hoje, a pequena empresa representa 99% do universo das empresas do país e responsáveis só por 27% do PIB. metade do emprego. Então, isso aí é um sinal de que, se a gente gera muito emprego, ainda tem ganhos de valor agregado a serem obtidos. Ganhos muito grandes. E é através da produtividade que a gente chega lá. muitas vezes, a dificuldade até de acessar um crédito para comprar. Acho que a gente não falou aqui ainda da produtividade via máquinas e equipamentos, via acesso a certos serviços que, muitas vezes, estão disponíveis dentro da própria empresa ou na relação da empresa com uma universidade, através de projetos de inovação. Isso é muito mais difícil na pequena empresa. Então, ela tem que usar centros de serviços comuns, como o SENAI, que foi mostrado aqui, o CIMATEC, para ter acesso a esses serviços que vão gerar o aumento de produtividade. Olha, a gente está caminhando para o final. A gente acabou ficando com menos tempo, por conta do adelantado da hora e dos debates que foram se acalorando, se estendendo e tal. E eu tenho que fazer uma pergunta para todos vocês, que é a seguinte. Considerando a existência de tecnologia suficiente para os vários ramos do setor produtivo, para a substituição da mão de obra e elevação da produtividade, que medidas poderiam ser tomadas para que as empresas assimilhem essas tecnologias com a velocidade necessária. Quer dizer, eu acho que é uma questão como é que a empresa pode absorver rápido o bastante, considerando, como está dito aqui, a existência de tecnologia suficiente. Vijay, vamos começar contigo. Acho que é uma pergunta complexa. É fácil de responder, mas acho que é mais complexa do que parece. Porque eu acho que tem uma primeira pergunta, que é, eu deveria investir na tecnologia de ponta hoje ou não? E essa pergunta é mais complexa do que parece. Porque não necessariamente está barato. Se eu investir, não necessariamente as minhas pessoas estão prontas para fazer aquilo ou o resto da minha organização, da minha cadeia produtiva está pronta para absorver aquele delta produtividade, porque a produtividade não é só da minha empresa. Agora, a pergunta, para ser respondida de forma simples, é, eu tenho que treinar as pessoas, eu tenho que gastar tempo garantindo que elas saibam usar isso. Acho que a gente experimenta isso todo dia, quando você compra uma máquina de fotografar. A gente sabe usar 5% da máquina. Eu, pessoalmente, sei que dá o clique. Minha mulher compra lá uma máquina que é cheia de atributos especiais que eu não sei usar. O próprio telefone, tem um monte de coisa que não sabe usar. Então, é muito importante saber como você usa o seu dinheiro. Eu diria que das soluções que a gente tem para o aumento de produtividade, aquela que é temporalmente mais apropriada e está sob o seu controle é a gestão. O investimento em tecnologia é importante, é relevante, mas ele tem que ser pensado dentro de uma visão de longo prazo do que você espera do seu processo produtivo. Eu acho que ele não é um investimento óbvio. Marcos, é isso? Tem a visão de curto prazo, mas tem o longo prazo também? Em dado instante, é preciso ter um pensamento estratégico, substituindo a visão de conjuntura? Sim, eu acho que uma das coisas das organizações é elas se focarem muito em conjuntural. É preciso separar um tempo na gestão para olhar o estratégico, para olhar as oportunidades de transformação, de melhoria. É preciso criar essa cultura dentro da organização, dentro da empresa, de melhoria da produtividade. Eu acho que nesse sentido, a indústria mais produtiva da CNI é muito importante, porque ele justamente, ele é o gatilho desse processo dentro da empresa. Ao examinar um processo e identificar oportunidades de melhoria e demonstrar como essas melhorias podem ser feitas com menos esforço, às vezes, do que o empresário imagina, ele convence mais rapidamente e favorece essa criação da cultura de produtividade na empresa, que depois vai se propagando para os demais processos, para os demais setores. E uma coisa importante, em pedagogia, tem um conceito que a aquisição do conhecimento é um processo incremental. Quer dizer o seguinte, quanto maior a base da empresa tem em termos de conhecimento em um determinado assunto, mais facilidade ela tem de absorver novos conhecimentos e novas tecnologias. Então, é muito importante dar a partida, é muito importante fazer a experiência, permitir que um olhar externo, de um técnico com grande acuidade, com grande experiência, encontre rapidamente soluções que, às vezes, não estão sendo vistas nos olhos do cotidiano das pessoas que estão ali atuando. E, em cima disso, você fazer melhorias e ir criando essa cultura. E quanto mais você faz, mais você fica habilitado a fazer por esse processo de aprendizagem incremental. Por isso, a gente pretende colocar na política industrial um esforço de massificação desse programa da indústria mais produtiva da CNI. Terminando, então, com a Luísa e com o Marcelo, pois é, que conselho você daria para os seus colegas industriais que quisessem dar os primeiros passos no sentido do ganho de produtividade? Bom, de fato, assim, complementando a fala do colega, eu acho que esse processo de melhoria, de fato, a história nos ensina que as grandes ideias só apareceram quando alguém teve a capacidade de juntar várias pequenas. Alguém soube juntar ou alincar os pontos. Uma ideia pequena ali, com um comentário ali, com uma notícia. Enfim, o empreendedor tem muito isso. Por isso, muitas vezes, ele é a pessoa realmente a quem melhor entende o seu negócio, porque ele tem uma capacidade de ligar os pontos, juntar informações que nenhuma outra pessoa tem em função da sua experiência dentro da empresa. E a melhoria contínua é realmente isso. É tijolo por tijolo. Eu, pessoalmente, não acredito muito nas grandes sacadas que, de uma hora para outra, revolucionam. Eu acredito no tijolo por tijolo. E eu tenho uma frase comigo, assim, que é muito presente, que eu acho que ela cabe dentro da minha experiência como empresário, e talvez para muitos da plateia, o cemitério, o plano de ação é o cemitério dos estrategistas. É ali que gera... O que tem de gente bem intencionada, com ideias, com teorias, é consultores. Olha, me desculpem, deve ter consultores, mas quando fala a palavra consultor, chega a me dar arrepios. De tantos que já apareceram. E aí o pequeno empresário, da empresa menor, ele não tem tempo para fazer uma avaliação correta de qual é o histórico do consultor que está aparecendo na porta da casa dele, na porta da empresa dele, para oferecer uma solução milagrosa. E aí ele paga e perde tempo com aquilo. Então, o empresário precisa... Por que eu falei o plano de ação é o cemitério dos estrategistas? Porque eu acredito, assim como no caso da Delta Frio, na experiência que a gente teve na empresa, a gente melhorou realmente com pouco esforço, com pouco investimento, melhorou exponencialmente a produtividade nesses setores. E isso agora está indo para os outros setores. Já, quer dizer, esse germe está lá dentro. Isso está andando e, enfim, estamos... Agora, você tem que estar regando isso o tempo todo. Porque, se não, a chama apaga. Então, eu acho que assim, é persistência, estar aberto ao novo, ter a inovação presente na cabeça, enfim. E, realmente, arregaçar as mangas, acreditar que tem muito ganho que se pode obter no chão de fábrica. Finalmente, Luísa, suas considerações aí nessa linha de raciocínio. Sim. Eu, além dos já citados investimentos necessários, importantes em formação profissional, que é um investimento com retorno de curto prazo, ensinar a usar as máquinas de maneira adequada, eu acrescentaria na linha do que eu já falei, da intersetorialidade e do ganho sistêmico, de apropriação de tecnologias já disponíveis no mercado, volto a citar, tecnologias de informação e comunicação, muitas já disponíveis e pouco utilizadas e com impacto sistêmico e generalizado em ganhos de produtividade, é um caminho importante de ser aprofundado. Há também, e aí a pergunta remete à questão da velocidade necessária, inovação, pensar, principalmente as inovações radicais, pensar o futuro, que nunca deve ser esquecido. A gente pensar no futuro a partir das condições atuais. Mas há alternativas de curto prazo, mais baratas, quando a gente vê nas reuniões da MEI, recorrentemente as questões relacionadas à velocidade de patenteamento, de novas invenções, de novas inovações, há um banco de patentes vencidas à disposição do empresariado brasileiro, que é desconhecido, patente vencida, coisa nova, mas ainda não transformada em produto, que pode gerar ganhos rápidos e baratos para o empresário. E, por fim, reafirmando a importância para também ganhar velocidade de investimento na gestão da produção. É aí que o ganho de produtividade vem e demonstra ganhos muito mais claros quando há um trabalho em uma empresa, e como tem vários no SEBRAE, em projetos até em parceria com a CNI, de ganhos de 25%, 27% de produtividade, com ações simples, com olhares específicos e internos para a empresa, é a chave do sucesso. É claro que chega num limite em que ações de gestão da empresa, após esses ganhos importantes de produtividade, precisam ser revisitados. E é um aprendizado permanente, a atenção permanente que qualquer empresário precisa ter no seu dia a dia. Sempre se reinventando, incorporando novas tecnologias, novas inovações. Gente, obrigada. Acho que a gente conseguiu um pouco tempo, uma hora, tempo recorde aqui para passar o recado, mas acho que foi bem passado, graças inicialmente à explanação do VJ. Gostaria de agradecer a atenção de vocês, obrigada pela presença, vocês aqui, meus colegas debatedores. Obrigada e bom fim de dia para vocês aí da plateia, que ainda tem discussão pela frente aí. Obrigada. Agradecemos a participação da jornalista Lely Strenberg e também de todos os participantes neste painel.